Eu sou o Kevin, salve, salve galera, eu sou o Kevin Garcia, começando o videozinho para o canalzinho E galera, tomei um café, né? Um café na padaria, ó, cafézinha na padaria, né? Porque eu tô com a Streamline, meu patroa falou aqui, eu tenho uma 124 pra tu enfrentar aqui, pra tu pegar Vamos lá, né? Ver qual é a tal da 124, né? Vamos dar uma rodada pra ir, né? Pegar a 124 e carregar ela Vou levar a minha... Vou levar ali em casa o meu Streamline, isso daqui Acabei de comprar, ó gente, acabei de comprar a Streamline, ó, acabei de comprar Vamos levar lá, né? E pegar a 124 que eu vou comprar, a 134 linda Nossa, tá maravilhosa a 124, hein? Tá na... Eu comprei com a Granel, né? Mas eu tirei a lona, porque ficou feio Vem a lona rasgada, daí eu tirei a lona, tá? Daí ele vai tá sem a lona, tá bom, pessoal? No caso, esse cabelo aqui eu vou vender, tá? Vou vender, eu vou levar lá na minha casa e vou vender esse cabelo aqui, tá bom? Lembra desse cabelo aqui? Esse cabelo aqui é aquele que eu reformei lá, o... Vamos dar um lado Vai eu vou... Ele vai partir pra um braço melhor, tu maravilha que seja, né? E pegar a 124 E pegar a 124 No escuro, em um cinema, nós só causar por camisa ali que nem é... Só vendo que eu vou pegar a 124 O bicho tá lindo, velho Vamos... Carrega aí Carrega aí Carrega aí Tem que pegar uma coisa folha Brilhante Também tá liiiiindo Cê tem que pagar Pior Nunca vamos sentir que ficou daquela Vem a pra ver aquela casinha verde? Vamos, que a casinha fica pegá a 124 Vou dar um pouco Dá uns corte pra eu não muno que eraci Uma coisa Vamos, não dá um muno Tem que pegar a 124 E carrega ela Carregadinha eu não vou pegar ela, 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 pra você só, pra quem já tem gostado do vídeo, eu escrevo no canal, né, pra beleza do que eu to dirigindo aqui, bora, bora, bora lá, boa grego pra nós, proteção somente, que filha, é só ouvir a voz de só mais um, e vamos pegar 124, pronto, já vou descobrir quando tiver com a 124, bom galera, eu cheguei aqui, né, vamos ali, esperar todas, a 124 chegando, e esse caminhãozinho aqui, nossa, porque não tá lento, filha, porque aqui devem pegar 124, já voto no vídeo, então, e galera, vou ter que ver, viu, tá demorando pra chegar pra 124, ele já, ele pegou um funcionário pra pegar, o vendedor já veio aqui, me deu dinheiro, e levou o outro que é minha lembra, nunca vou ver mais aqui, o que eu vou buscar ele na olheira, fez o palco da rodagem, nós toca no leite de cara, porque lá no meu patrão, pela reportagem, trouxe 124 que eu vou contar, e bota que a música monstra, editor, bota que a música monstra, hein, bota que a música monstra, hein, bota que a música monstra, daqueles que engolem no até nos canavial, em busca da baixada, na parede chão, bota que vai carregar esse monstro, vamos, vamos carregar assim, né, porque a gente não vai carregar esse monstro, porque não tá carregar esse monstro, por que não tá carregar esse monstro, né, tá assim, um por amor, dois por tanto amar, no palco da rodagem, o refrão vai ecoar, nós toca no leite de cara, que eu não saco insan, eu puxarei e feverei, é o problema de levar de novo lá, o refrão vai cruz, o palco da rodagem nós toca a noite inteira a barco da rodagem Música 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 Calma tio Nas BR, a milhão, sem começo e nem Nas barreiras da estrada, não sou nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalos e aço Nas BR, a milhão, sem começo e meio e fim A barreira da estrada, não sou nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Quem gostou da minha 124, vou tentar botar ela na descrição do Na skin o mod, tá? O mod, o mod E a skin da 124, tá? Cara, não consegui instalar o mod da 124, que cuda O mod dela ia trazer, mas não deu muito certo Gostou da 124 top grade? Alta, vou trazer mais no canal, sou pirático ver Isso aqui não tá nem tanto arqueado, né? Porque, esse aí daí fez questão de... Bom, olha, banjando muito o talento Cuidado! O garelo aceso, saindo arroz careteiro Sente só o cheiro, na cuia chimarrão Aquecendo o frio, passando de mão em mão Não satisfação, falar destes guerreiros Verdade positiva, homenagem aos caminhodeiros Nas BR, a milhão, sem começo e meio E as barreiras da estrada não são nada pra mim Na minha parte eu faço, cookies do meu espaço Dormi nesse gigante, cavalo de aço Nas BR, a milhão, sem começo e meio E as barreiras da estrada não são nada pra mim Na minha parte eu faço, cookies do meu espaço Dormi nesse gigante, cavalo de aço O bichinho tá bom 4 Ah, então vamos café... Aquele café, né? Porque eu mereço, porque eu abordei o cabelo dele Na escuta gangue está ancora no apostamento Foquinha aceso, pisca alerta, nunca ouve reunião Esse teixe é no comboio, aqui é sem condição Hum, hum, hum Coi o que vem pegar, papalega, que lixão Jornada sem limite, pra quem tá na profissão Pra tocar, espacionar, tem que ter muito braço O esqueleto é de ferro e a matura é de aço Gladiador do asfalto, corre atrás do que é seu Segue o frente, mete marcha na brazura Na terra e avião, sem começo e meio e fim E as barreiras da estrada não são nada pra mim E a parte eu faço, cookies do meu espaço Dormi nesse gigante, cavalo de aço Eu tô com saudade Pera, pera, pera Estamos no cavalo Vem trazer Isso aí E o policial tá mandando parar, vamos ver o que o policial quer E aí, seu guarda? Ih, que legal, seu guarda? Você tem que fazer um teste de covid Pá, velho Galera Quando eu fazer o teste do covid, já volto pro vídeo, tá? Galera, o policial viu que eu não tinha nada, né? Tô caminhoneiro livre, né? De uma mijada aqui, né? Porque eu tava com, olha Eu tava com a barriga, olha Vá pra tu, tava com medo Por isso eu não deixar embarcar na minha belezinha, né? Aqui gravando, né? Mostrando ela aqui, né? O outro mostro que ela é Então, você viu que, ah, é só um caminhoneiro assim, né? Que fica com a família Às vezes, dá uma saída pra, né? Então, pode ir Não tem nada mesmo, né? Pode ir Então, vamos embarcar nessa Nessa coisa linda Deixa eu mudar de banco Mano, aqui Os monstros da loja de potes mágicos estão assustando todo mundo Mas o Marfan não é monstro de verdade Puxo, tá bom Os monstros de verdade Parem de assustar as pessoas, monstros Prima Para com... Sai daí! Bora Bora acelerar esse conjunto da hora Vai acelerar Porque... Eu ainda não acelerei E só aconteceu travessuras, né? Olha, eu... Tá com Covid-19 Se eu fico com a família ali Saio de casa, olha Olha, tudo bem, cara? Vamos um cafezinho ainda Ah, é cafézinho da... Cafézinho do mercado Tava... Olha, tava joia Legal, arruma café Pra terminar um cafezinho da hora, né? Bacana, gostoso Pela PX ali em cima, ali, ó As cornetas marítimas Corneta marítima E o bruto descarregado Ainda descarregado Bruto descarregado Eu tô triste Eu quero o meu bruto carregado Não descarregado Orra É maneira de ficar bruto Feliz carregado Não descarregado É, assim como eu ajudei você Não terem medo do morro Eu tenho medo de médico É o Fiorino passando ali Epa, Fiorino Fiorino tá me flogando, hein? Ó, Fiorino me flogando Viu o Fiorino me flogando? Cala, quem flogaria uma 124? Eu flogaria também 124? Ah, eu vou tentar botar uma foto desse cabelo na vida real, tá? Como é que é o 124 que eu tô mostrando aqui? Didi, não vê pra Fiorino Ah, me floga aí, ó Tô passando o carro que era do seu lado, hein? Me floga Me floga Me floga Me floga Ah, eu tô uma criança Me floga Ó, o carinho azul também Me floga Me floga Me floga aqui Tá meu ou é meu? Me floga Gente, tinha, hein? Tá, vou parar de falar Porque agora a gente vai botar uma música, tchau No final do vídeo Eu vou proibir ter mais coisa ainda Não Que fácil Tá doido Sal, bicho é o meme, hein? Esse filme fala nada Será que a gente vai trocar o quê? Epa, é real Vou aqui na feira pegar mais café nenhum Vê se vende café igual daquele Vou me ajuntar aqui os brutos e já volto pro vídeo É o jeito mais fácil de conseguir algum teu doce Com o seu circo do antes Já volto pro vídeo pegar um cafézinho gostoso, tá? Volto pro vídeo pegar um café maravilhoso Dá muito até sair daqui com o caminhãozão, né? Olha aqui no espelhinho aqui, né? Aqui tá lento Olha aqui também, né? Se eu não olhar, tu não vai conseguir sair daqui Peguei um café Cafézão Quem gosta de café, curte aí no canal Eu sou cafezeiro A verdade, olha ali, ó Olha ali, ó O bruto, olha ali, ó Tô até coçando aqui o bruto, ó Eita, sentaram Vou tentar sair daqui Bate no baúzão Não, não, não Na metade pela tua viagem, pô, mamãe Eita, sentaram Eita, sentaram Com o bruto, olha ali, ó A verko, olha ali A verko, olha ali Eita, sentaram A verko, olha ali Eita, sentaram Eita, sentaram Gostei do café daqui Eu adorei Eu amo meu café daqui, tá? Obrigado, valeu Valeu pro seu dormicílio, tá bom? Qualquer dia assim eu volto aqui na... Volto aqui pro café ligado, tá bom? Vou descarregar Agora, bora Vai aqui, o cabineiro tá funcionando Mas nem vou fazer revolta na minha irmã Vamos puxar Vamos compartilhar Compatir com o Serasa, tá deixando Com o Serasa, pa Não é melhor não? O que nós termos? Eu não sei. Faz aquela puxadinha de leve. Tomando o que? Tomando café. O lixo de café. Não é mais café, não é? Subscríbe-se no canal. Tem gente que não tem paciência pro jogo, sabe? Puxa bem rápido, aí o caralho vai fazer isso daqui, ó E quando o cabelo toma, não, gente, não tem rum de drive A física, tem que entender a física pra não ter rum de drive, tá bom? Ó, como anda, puxa assim devagarzinho, ó Viu, ó, ele vai sozinho, ó Ele vai dando o cabelo dela sozinho, pra quem vai fazer isso aqui, ó Ó, não dá nada pra fazer isso aqui Ônibus, junto com ônibus, ônibus devagar junto com a gente Ônibus, ônibus Ônibuseira Ônibus, ônibus, olha aqui, espera Calpação, ó É, não vou ser muito o caminhão, né? Só o, ó, aqui é o mod Gente, tem um, tem mais mod, tá? Mais do que desse aqui, tá bom? Tem muito mais lá no canal do dia, se você for no canal dele Vai ter até 524 de cura, tá bom? Você quer ver lá no canal do dia, tá bom? Tem esse muito mais, tá bom? Pra quem quiser lá no canal do dia, tá bom? 524, tem até a grade baixa, né? Tem o pretinho na roda, eu não fiz, porque eu não gosto de, assim, o pretinho na roda Vai ter até 524 de cura, é, não rápido, né? O mais ele fica lá no canal do dia, mas tudo o que não gosto de de se você for no canal do dia O mais que é, não, quem quiser fazer um carro, é, não, quem quiserances? O mais que é, não? No somente do俺, é, não sei o tamanho do aprendizado O mais que o Deus fez, porque de mim, é o todo realmente é o todo, né? O mais que o달 eurem desfe Mickey? A puxão de cabelo é rabo na raba Eu dou saudade de te deixar louca de beijas Só vou deixar lá desabada Eu sei lá dos mandos voados A puxão de cabelo é rabo na raba Vamos fazer um grupinho de Scania, vamos? Scania, Volvo, nós vamos fazer Scania também Vai ser Volvo, vai ser Inveco Vou usar um Invecozinho aqui no canal Vou se habilitar com tudo aqui no canal Vou lá, vou lá Vou trabalhar o trânsito e dá em direita Tá meio sprinter Tá meio sprinter Catarra, chato Agora bora, bora se não vai lá Vou botar música em vídeo Então, bota daqui a pouco Tô com saudade de te deixar louca de beijas A sua boca chamada e safada No espelado, nós dois suados A puxão de cabelo é rabo na raba Eu tô com saudade de te deixar louca de beijas A sua boca chamada e safada No espelado, nós dois suados O Zé puxão de cabelo é rabo na cara Vou esperar, mano Vou esperar, mano Porque eu tô me esperando, né? Pó, eu não vou Tá falando bem, eu vou lá Espera aí, tiozinho Espera aí, tiozinho Espera aí, tiozinho do tal branco Espera aí Calma, amarelo Espera aí É uma esperada aí que O tio vai me alobrar agora aqui Olha, ficou lindo Com o bicho levantado O bicho de chola levantado Vou mostrar o meu desenho amarelo Pra você mostrar como a montagem que eu fiz Só vai me subir lá aqui Já, já vim Sabi Me and I will start again You've got a second chance You could go home Escape it all It's just irrelevant You could still be what you want to What you said you were When I met you You've got a warm heart You've got a beautiful brain But it's disintegrating From all the medicine From all the medicine From all the medicine From all the medicine Obrigado. 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 Vamos levar o caminho para o deserto. Chegou a hora de chamar os meninos dos videiros. O deserto é gente que vem. Nas BR há milhões, sem começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço. Dormindo esse gigante, cavalo de aço. Nas BR há milhões, sem começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço. Dormindo esse gigante, cavalo de aço. Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada. Leva progresso e saudade de casa. Haja rebite pra quem resiste tanto cansaço. Já pensou se eles prisam os braços. Meu Deus, eu tô no contramão. Fica escasso e aí já era. Tentei saudações, um reco-reco na costela. O que não pode acontecer é um profissional do volante, sem tratado, sem dignidade. Também sei lá do bom, a profissão perigo. Trecheiro meu querido, conhece várias trigo. No rádio, velho amigo, convido os parceiro. Fulgareiro aceso, saindo arroz, carro inteiro. Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão. Aqui sendo frio, passando de mão, não. Mó satisfação, falar desses guerreiros. Verdade positiva, homenagear os caminhoneiros. Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto meu espaço. Domino esse gigante cavalo de aço. Deus ajuda quem cedo madruga. Nem amanheceu, já tô eu na labuta. Correndo atrás. Se esquivando as arapucas. No campo inteiro. No sangue suga, de cima do gigante de ferro. Voando alto, cortando o vento. Comer no asfalto, tapete preto e o horizonte cinzento. Na esquina, a gangue está ancora no acostamento. Foguinho aceso, pisca, alerta, nunca uma reunião. Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição. Conhote vem pegar, papaléguas queima o chão. Jornada sem limite, pra quem tá na profissão. Pra tocar, espacionave tem que ter muito braço. O esqueleto é de ferro e a armadura é de aço. Gladiador do asfalto, corre atrás do que é seu. Segue em frente, mete marcha na bravo Romeu. Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço. Dormi nesse gigante cavalo de ar. Ligo pro café. Café gostoso da Melita. Epa! Epa! As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço. Dormi nesse gigante cavalo de ar. Na BR a milhão, mete marchando três casas e caligeiro no comboio. Gota preta é mato, com lameiro de dois metros arrastando no chão. Não me segue, tô perdido, tá ligado, Jão. Bandoleiro do asfalto, ligado na missão. Barca estrada avisou que a pista tá mamão. No trecho é assim, tem que ser muito roda. Polícia pra embaçar, a porra aqui é foda. Pelo rádio dá o sinal, vai, sente o drama. Puxilou, cachimbo cai, depois não reclama. Verdade positiva, aumenta o som. É grave na direção, no mosca não. Suave na nave, longo do asfalto. Não vai vacilar, na correria sem parar. QAP e gangue está pisando, corta o giro, vai a mais de um mil. Na BR no frio, na neblina sumiu. Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço. Dormi nesse gigante cavalo de ar. Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço. Dormi nesse gigante cavalo de ar. Olha, a sua deu 31 minutos de gravação aí. Porque eu imaginava. Deu um 29 minutos pela demora. Bati. Não tenho tempo de ver, não tenho tempo de correr. O rei dos forçamentos já está perto de você. Vamos com a sequência. zero. No YouTube, acesse FBJ. O rei dos forçamentos, forçamentos, para saber a culpa. E eu fui grumpar, eu fui grumpar. Somo, somo lento Galera, acompanhamos um posto aqui, né Já tá finalizando o vídeo, tem um 31 Acho que é dar uns 26, né Tem um 31 de gravação, velho Olha, um posto aqui é me finalizar o vídeo Será que vai ficar muito longo, né Vídeo longo, né É que carga É aquele mod, ó Caraca, o gráfico tá lindo Lindaça, né Olha Tem que tá de noite, velho Mas eu uso aqui Acho que o gráfico Fica bizarro aqui Mas tu botar na ultra qualidade Quando tu for, botar vídeo pra outro Gente, eu ia Eu ia fazer algum personagem nesse vídeo Não deu nela 32 de gravação e... Eu fiquei cansado, gente Eu limpei o chão Você deve botar a voz do Tiretico Ver Meu quarto Onde? Aqui nesse vídeo Aqui nesse vídeo Quê? Não Limpei o banheiro Mas eu vou parar aí com o posto e finalizar o vídeo Porque aí vai ficar muito longo e pessoal não gosta de vídeo longo, né Ah, como sempre o GPS Se tiver comentário nesse vídeo Para Ali, ó Cheguei na carga Ali meu O que é que não caga? Quem sabe um dia que foi um... Se alguém tá vendendo fita de... Foi PS2 Eu sou um PS2 Ali que tá Faltando a fita Quem sabe, manda aí Galera, demorou, mas eu cheguei... Cheguei ao destino, né O que importa é chegar ao destino Tudo bem esse acidente, né E quem foi o comprador da Stringline na cartinha dos eixos foi o Viné Viní É Fala que tu comprou na cartinha dos eixos Escrânia lá de Stringline Vê-te pra ele... Pra ele... Porra aí Então espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal, né Deixe seu like Que a gente chegou até aqui no vídeo, né Parabéns Que estão... Da aqui Deixa o seu like Que está... Da... Então... Então... Se inscreve pra... Se inscreve-se no canal pra trazer Mais Cânias Stringline 24 aqui, né Vou trazer ela mais pro canal, né E... Fui Se desligou o caminhão Tchau Você é o bicho ao mesmo, hein Doido Você filma E fala Tchau